Como preparar um cabelo para receber uma química? Descubra os cuidados ideais para proteger os fios antes do alisamento, relaxamento, coloração ou descoloração. No vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês alguns cuidados que eu adoto em fazer antes de aplicar uma química no meu cabelo. Olá meus amores, olá meus cabelos felizes, cá estou eu, domingo eu estou aqui. Eu sou Paula Devanieri e estou aqui todo domingo e toda quarta trazendo de uma forma super sincera porque eu não gosto de mentira, dicas, resenhas, orientações e muito mais relacionado ao universo cabelístico. E no vídeo de hoje eu separei aqui alguns cuidados que eu adoto antes de aplicar uma química no meu cabelo. Pois é, eu já trouxe aqui no canal de falando, né, de falando sobre cuidados no pós-química. E agora chegou a vez do antes, do que é que a gente deve fazer antes. Então, roda a vinheta! Pois muito que bem, deixei minha colinha aqui para não esquecer nada. Na hora de transformar o visual dos cabelos, seja para alisar, relaxar, descolorir, pintar ou iluminar com mechas é importante, primordial, preparar os fios para evitar ao máximo os danos da química. Mas, na maioria das vezes, as mulheres, a mulherada, não fazem ideia de que cuidado devemos ter com o nosso fio. E, né, acabando não só comprometendo com o resultado do tratamento, como podendo também colocar em risco a saúde das madeixas. Então, no vídeo de hoje, vamos descobrir como cuidar das madeixas para receber uma química. Ou seja, nesse universo cabelístico, a gente sempre ouve falar no cuidado do pós-química. Quando a gente sai do salão, a cabeleireira diz, agora você tem que cuidar bastante do seu fio. Mas, antes, o que antecede? O que a gente precisa fazer? Preparar o nosso fio para receber uma agressão química. Porque não só ele vai receber uma agressão química, também como ele vai receber uma agressão térmica em sequência para finalizar o tratamento do cabelo. Então, o que é que eu faço, né, antes de receber uma química no meu fio? Para quem me acompanha aqui no canal, sabe que eu já apontuei aqui que eu tive um corte químico, um corte químico gradativo em decorrência de um botox que eu fiz. E também, em alguns períodos, né, há anos atrás, eu fazia luzes. Estamos em 2023, o último ano que eu fiz luzes foi em 2021, né? Então, em 2022 eu ainda tinha resquício e eu ainda tenho. Inclusive, o ano passado eu fui fazer as luzes tocar e não passei no teste de mecha. Então, de lá para cá eu não fiz mais. Então, eu vinha cuidando do meu cabelo, eu vinha fazendo todo o preparo para receber, né, para poder fazer as luzes e terminou que o meu cabelo não passou no teste de mecha. E muitas das vezes tem algumas profissionais que nem teste de mecha faz. E também, quando a gente vai aplicar química na nossa casa, também a gente não tem o hábito de fazer teste de mecha. Então, é primordial a gente preparar o nosso fio. Ter o máximo de cuidado, a não ser que você queira ficar careca. Que não é isso que a gente quer. Mas o que foi que eu pontuei aqui? O que é que eu faço, né, antes de fazer uma química? Eu já estou há cinco meses que eu fiz o selante. Já estou para marcar, né, para retocar a raiz, porque só precisa raiz. Eu não aplico o produto no cabelo todo. E eu não estou mais optando por fazer a química em casa porque não fica legal. Não fica na mesma pegada que ficaria fazendo no salão de beleza, né. Essa parte aqui do cucuruto, né, como a gente diz aqui em Salvador, é a parte mais resistente do meu cabelo. Então, é a parte que tem mais dificuldade de alisar e, consequentemente, é a parte que eu tenho mais dificuldade para escovar. Olha, eu estou com o cabelo escovadito, né, eu mesma escovei o cabelito feliz e, né, a raiz já está bem gritante. E quando eu estou em casa, eu só fico com a minha touca de nele para alinhar o boneco aqui do cabelo. Então, o que é que eu tenho feito, né, quais são os sequencials, os passos, a minha rotina capilar, do que é que eu faço, né, para poder aplicar uma química, né. Então, a verdade é o quanto, né. Reforçando que eu fui, estava fazendo o meu sequencial, fui fazer o teste de mexa e não passei. Então, o que foi que eu pontuei aqui? Quanto à questão da gente higienizar bastante o nosso couro cabeludo. O que é que eu quero dizer com isso? Higienizar bastante o couro cabeludo. Eu só lavo o cabelo duas vezes na semana e no processo, né, da lavada, da utilização dos produtinhos, de óleo finalizador, né, de um levinho para melhorar o aspecto das pontas do cabelo, isso tudo vai se acumulando. Não só no fio, quanto no couro cabeludo também. Então, é importante que a gente, né, faça essa higienização que esteja com couro cabeludo sempre limpo. Por quê? Há anos atrás, muitos anos atrás, né, quando eu fazia o alisamento de alisante, que só tinha alisante na época, isso era adolescente, né. Então, o que é que a gente fazia? Aplicava o produto com o cabelo sujo. Por quê? Porque achava que o cabelo sujo ia proteger o couro cabeludo. E hoje, né, com a facilidade que a gente tem, com o avanço da tecnologia relacionada aos produtos, né, capilares, a gente bem sabe que a gente precisa higienizar o couro cabeludo, precisa lavar, para lavar os cabelos, né, lavar o couro cabeludo, para abrir as escamas do cabelo, para receber o produto, né. Então, é importante que a gente higienize o couro cabeludo. A saúde nossa começa com a nossa saúde do couro cabeludo. A segunda dica é, utilize produtos de qualidade e quem aplica a química no salão, veja a validade do produto. Eu tenho várias amigas que são cabeleireiras e não tem a uma que não me pontuou, não falou para mim que todo salão que elas trabalhavam, utilizavam o produto vencido. Assim, né, isso é muito relativo, vai dar pegada de cada um. Então, eu aplicar uma química vencida no meu cabelo, misericórdia, né, muita gente diz, ah, a minha máscara venceu, não mudou o cheiro, a textura, a funcionalidade, eu continuo utilizando normalmente. Isso vai muito da pegada de cada um. A máscara até que tudo bem, né, porque é um tratamento. Mas uma química vencida no nosso fio, o que que ela pode gerar de danos para a nossa saúde capilar? Se eu tive um corte químico gradativo de um botox que estava na validade, imaginem vocês de um produtinho, um botox, um seriante, uma progressiva, fora do prazo de validade. Então, se ligue nessa dica. Outra coisa também é a reposição de proteínas capilares. Mas, Paula, o que são reposição de proteínas capilares? O que é que eu devo fazer? Com um mês de antecedência da química, né, porque eu só vou fazer no início do mês, que já é semana que vem, eu vou intensificando os meus cuidados capilares e fazendo a reposição, tanto através da hidratação, quanto através da nutrição também. Bem, procuro investir em máscaras boas que tem no mercado, né, eu tenho uma variedade aqui de produtinhos e faço o meu sequencial. Eu tenho o meu calendário que eu anoto todo o produto que eu utilizei, o livre, o shampoo, a máscara, qual foi o efeito no meu cabelo, para que eu possa ter um controle, né, e ver se o resultado, né, foi aquele que eu esperava. Porque muitas das vezes eu faço cabelo, faço sequencial e o cabelo não fica legal. Aí eu coloco, não ficou com aspecto bom, né, tava, tava e tava. Então, eu procuro anotar, né, como é que fica o meu cabelo. E no decorrer, né, do mês, eu vou fazendo o meu cronograma capilar, intercalando entre as hidratações e as nutrições. E duas vezes ao mês eu faço a minha reconstrução, que eu vou chegar nessa parte também. Outra coisa também que aí é super importante fazer, é você fazer humectação capilar. Pois é, geralmente eu faço a humectação na minha rotina, que é dia de domingo ou dia de sábado. Que eu tenho mais calma, meu marido tá em casa, então eu procuro tá fazendo com tranquilidade do que durante a semana que eu estou com meu filho. Então, a humectação, né, ela também tem a funcionalidade, tem o poder, né, de promover a proteção aos nossos filhos. Então, é muito importante você fazer a humectação também. Muita gente não gosta porque acha que vai ter dificuldade de retirar o olhinho do cabelo. Mas é primordial. E a quinta dica seria reposição de massa, que é realizada através da reconstrução. Então, eu, né, muitas vezes, muita gente diz, ah, eu faço a reconstrução e o meu fio ficou muito pesado, ficou muito carregado. Então, eu sempre digo o quê? Não exagere na quantidade de produto. A reconstrução capilar, a reposição de massa, é uma etapa muito importante do cronograma capilar para quem segue e para quem não segue. Porque ela vai repor, né, como eu posso dizer, ela vai casar junto com as outras etapas toda a necessidade que o nosso fio está precisando. Eu sempre digo aqui que a porta de entrada é a hidratação, que ela vai captar, né, quando você for fazer a nutrição e a reconstrução. E a reconstrução é a porta de fechamento, ela vai fechar. Então, se o meu fio está bacana, não está muito danificado, eu não uso fonte de calor, então eu posso estar fazendo a reconstrução uma vez no mês, duas vezes no mês. Mas se o meu fio está muito danificado, posso fazer duas vezes, três vezes, quatro vezes. Vai depender da necessidade do seu fio e da quantidade de produto que você utiliza. Eu, particularmente, eu já cansei de falar isso aqui no canal, que eu utilizava muito produto achando que ia fazer aquele efeito maravilhoso. E, na verdade, acontecia o quê? O efeito rebote, rebote, rebote é o último, rebote, que é aquele efeito que a gente não deseja, é aquele efeito que a gente não espera. Então, com o decorrer do tempo, eu fui aprendendo a fazer o quê? A dosar, a conhecer e a saber a quantidade de cada produtinho que eu tenho, cada efeito que ele faz no meu fio. E isso é uma dica que eu sempre falo e sempre conturo para as minhas amigas, quando eu presto orientação. Então, menos é mais, né? Muitas vezes a gente carrega, sobrecarrega os nossos fios e, principalmente, que no decorrer da semana a gente usa o olhinho finalizador. Tem gente que usa creme de pentear. Então, tudo isso vai se acumulando. E, muitas vezes, a gente lava o cabelo correndo, lava o couro cabeludo correndo e não consegue retirar esse excesso de resíduo que fica acumulado. Tá, jóia? O vídeo de hoje é esse. Espero que vocês tenham gostado. Cola comigo, cola com essa baiana, com essa soltero paulitana. Se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada. Um domingo e uma semana gostosa e deliciosa para todos nós. Deixe o seu like, que é super importante. E deixe o seu comentário, nem que seja para dizer olá. Um super beijo e tchau, tchau. Até o próximo vídeo.